Aqui você vê um gráfico, aqui eu não vou discutir, por exemplo, como esse gráfico está mal coletado com internet artificial, você pode criticar, mas esse gráfico seu está mal coletado, esse gráfico seu e os dados não são precisos, mas ele está de acordo com o tipo de coisas que você vai ouvindo. Então, o que você consegue aprender nesse gráfico é que o número de relatos vai aumentando com o tempo. Isso porque uma vez que uma pessoa vai fazendo os relatos, isso vai gerando às outras pessoas a possibilidade de que aquilo é verdade, o que quer dizer que as pessoas passam a imaginar. Isso, na verdade, é um sintoma de delírio coletivo, um sintoma de delírio, ou seja, é um sintoma de que alguém ouviu a história e as pessoas passaram a acreditar. Se você vê, por exemplo, na Netflix ou até mesmo na Amazon Prime, tem inúmeros documentários de supostos casos de pessoas que foram levadas por extraterrestres que foram experimentadas, as pessoas podem muito possivelmente assistir essas coisas, esses documentários e começar a imaginar que poderia ter acontecido. Ou seja, a probabilidade de alguém acreditar em algo depois que a pessoa viu aquela história é muito maior. Eu lembro de amigos meus, não amigos, na verdade são conhecidos, que fumam maconha, fumam baseados, são conhecidos por serem usuários de maconha. Muitos deles relatam na lata mesmo de que estavam fumando uma maconha perto de um local e um extraterrestre, uma nave especial vieram até eles. Eles relatam essas coisas, relatam de forma vívida. Tem casos religiosos também que está ficando bastante comum isso e eles falam que usam sim substâncias tóxicas, substâncias alucinógenas para ter contato com Deus. Muitos deles falam isso em podcast como The Ethics Experience. Eles falam isso abertamente. Teve até uma discussão uma vez de um cara falando com isso. Como você sabe que o que você usou não alterou a sua experiência com Deus? Então é uma coisa meio complicada. Esse é o mapa que você consegue achar onde estão os relatos. Observe que uma parte dos relatos estão aqui nos Estados Unidos. Você pode falar que os Estados Unidos é um país que documenta muito bem esse relato. Eu não sei. Talvez seja assim. Talvez não. Mas é estranho de que todos os relatos são americanos. Caso 51 nos Estados Unidos. Todas as histórias de alienígenas são todos nos Estados Unidos. É quase país nenhum. E também é bem próximo você vai para cá. Você vai para cá. Se não me engano aqui também. Não lembro se aqui é Estados Unidos ou México. Eu não sei. Mas aqui são todos territórios americanos. Está vendo aqui. Isso aqui acho que é Havaí. Não sei. Uma ilha americana. Mas você pode também. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o link. Que aí fica melhor. Vou mostrar para vocês o site. Vocês podem perguntar também. Porque quando eu falo de religião as pessoas ficam mais críticas. As pessoas ficam mais críticas do que o normal. Isso é uma forma de ficar defensiva. Todos querem defender a religião. Por isso as pessoas ficam mais críticas. Você pode me dizer. Ah. Mas esse site é confiável. Não sei. Eu procurei outros sites. Para poder comparar. Esse foi o melhor site. O site que dá mais informações. Informações mais detalhadas sobre pessoas que foram levadas por extraterrestres. Os relatórios são desde 1995. Eles são relatos de UFOs. Que é objetos voadores não identificados. E você observa que. Se você pega. Por exemplo. Os acúmeros. Os acúmeros estão todos aqui. São relatórios desde 1995. Os acúmeros estão nessa região. Só que se você vê aqui. Uma coisa interessante. Que você observa. Deixa eu pegar aqui. Para vocês aqui. Se vocês pegam. Por exemplo. Se vocês pegam. Por exemplo. Isso aqui. É o território americano. Por densidade populacional. Então. Essas regiões. Mais escuras aqui. São as regiões. Mais. 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 Com maior população. Essas regiões aqui. Deixa eu ver. Ponteiro. Caneta. Normal. Se você pega. Aqui. Essas regiões. São regiões. Com maior densidade. Só que. Curioso. Não. Se você pegar. Curioso. Olha aqui. O acúmulo. De relatos. Os acúmulos. De relatos. Com o tempo. Tem a ver. Também. Com alto. Índice. De relato. Aí. Você pega. Também. Essa ponta. Essa parte. Pegando. Perto. Essa parte. Também. Está. Está. Relativamente alto. Então. Por que. As regiões. Com alta densidade. Populacional. Também. São. 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 muitos relatos. Muitos relatos. Isso por que. Porque você precisa. Para você espalhar um vírus. Uma ideia. Você precisa de alta densidade populacional. Você precisa de um número muito alto. Agora. Você pode fazer uma coisa mais interessante. Você muda aqui o mapa. aqui ó. E pega. Relatos. Por um milhão de pessoas. Está vendo. Relatos. Por um milhão de pessoas. Então. Isso acaba mudando um pouco. Relatos. Por um milhão de pessoas. Aí. A coisa muda. É. Você pega. É. Densidade populacional. Tem a ver com. Com a quantidade. Quanto maior. A quantidade de pessoas. É. Empacotada. Ou seja. Um local. Um local. Com. Um local. Com. Um local. Com alta densidade populacional. É um local. Com muitas pessoas. Um local. Muitas pessoas. Então. Você pega aqui ó. Essa área. Que tem. Baixa. Baixa densidade populacional. Aí. Se você ver aqui. Também. Tem. Poucos relatos né. Ela tem. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. É. Vamos pegar. Esse aqui ó. Com baixo. Esse aqui. Com baixo. Esse aqui né. Aqui ó. Tá vendo aqui ó. Esse aqui tem. Tem. Esse aqui tem. Baixa densidade populacional. Mas tem alto. Número de. De. Relato. Por um milhão de pessoas. O que é o seguinte. Que. Se você parar para pensar. Vamos pegar esse aqui também ó. Esse daqui. Que é. Tem pouco por um milhão. Né. Tá vendo. Tem baixa densidade populacional também. Igualzinho. Bateu também. Isso que ele diz o seguinte. Esses relatos. Eles. São mais comuns. Em regiões pequenas. Isso que ele diz o seguinte. Que. É. Regiões. Com. 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 Aquela região onde você tem uma casa aqui, uma casa lá no final da estrada. São casas com alto distanciamento entre pessoas. Então, aí você pode perguntar, mas e daí? Segundo o trabalho da Juliana Calvocante, que é uma que fez doutorado na área, ela fez doutorado sobre a história de Jesus, ela comentou que existe alta probabilidade que a história de Jesus começou em zona rural. Começou em uma zona rural, as pessoas da zona rural, depois que Jesus morreu, elas se moveram para a cidade, na Grécia, e daí essa história se espalhou, que é uma das teses que ela tem também, de que essa história se espalhou, exatamente porque eles se moveram para a zona rural. Ao se mover para a zona rural, a história foi se espalhando. Então, quando a gente volta, quando a gente volta nesse gráfico aqui, quando a gente volta nesse gráfico aqui, você vai vendo que isso vai aumentando, está vendo? Nesse gráfico, você vai vendo que ele vai aumentando. Esse gráfico, você vai vendo que ele vai aumentando. Você vai ver que esse gráfico aqui, está vendo que esse gráfico vai aumentando, está vendo? Isso por quê? Porque a história vai ficando cada vez mais conhecida, né? Não é que as evidências para a vida extraterrestre, eram tão baixas e eram tão inexistentes quanto começou. Então, o fato desse gráfico ter aumentado aqui, o número de pessoas que foram levadas para a vida extraterrestre, isso não é porque o número de evidências aumentaram. Isso não é porque o número de provas de que existe vida extraterrestre é maior agora do que era antes. Não, não houve, né? Se você fosse fazer um segundo gráfico aqui de número de provas para a vida extraterrestre, talvez seria aqui, então zero quanto. E esse espaço aqui, na verdade, que você está vendo aqui de aumento aqui, esse espaço de aumento aqui, esse espaço aqui de aumento aqui, ele não tem nada a ver com evidências. No livro eu faço algumas citações disso, sobre Daniel Kahneman, os pensadores que falam sobre isso. Então, uma história pode virar verdade, se tornar verdade, a abdução alienígena, ela é um exemplo no qual uma história pode se tornar verdade, ela pode se tornar comum, sem necessariamente haver qualquer evidências para que a história seja verdade. Então, a primeira história foi contada, então, as pessoas, em geral, elas têm que confundir. a quantidade de relatos com veracidade. Então, no caso do cristianismo, o que aconteceu, aí você pode pegar esse segundo gráfico que eu coloquei para vocês aqui. Nesse segundo gráfico, eu mostro para vocês o seguinte, que isso aqui, na verdade, é baseado no Barker, né? Barker, Dan Barker. Ele que falou isso, aí eu fui lá, usei o transcrição para verificar a fala dele, é fato. Ele falou o seguinte, que, segundo ele, a quantidade de relatos milagrosos, eles começam baixo no Antigo Testamento e vai subindo no Novo Testamento. Então, você vê que tem uma explosão aqui de... Você vê que aqui tem uma... Aqui tem uma... Aqui tem uma explosão de milagros, né? Nota que, por milagros, o evento extraordinário, eu usei a palavra evento extraordinário para poder separar de milagros, né? Eventos extraordinários são eventos que, por exemplo, desafiam, né? Você vê aqui, por exemplo, aqui no meu blog, né? Vou ver se eu deixo para vocês a descrição. Você deixou assistir a descrição. Por eventos extraordinários, por eventos extraordinários, eu quero dizer qualquer coisa que desafia a lógica humana, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Esse aqui é o nosso blog, se vocês tiveram curiosidade. Nesse blog, eu tenho publicado... Eu tenho publicado aqui, ó. Eu tenho publicado várias coisas sobre os nossos livros, né? Esse que é o site, em geral, do projeto meu, que gerou os livros. E se você observar aqui, o Antigo Testamento, como que foi contado, como que eu contei esses eventos extraordinários? Por exemplo, criação do universo, um evento extraordinário. É claro que criação do universo é uma coisa que é muito... assim, é um evento super extraordinário. Criação do universo é extra, mega extraordinário, dilúvio, universal. São todos eventos com fusão da língua, torre de Babel. Então, eu contei todos como sendo iguais, né? Aí tem outros aqui, ó. Por exemplo, Nascimento da Virgem de Jesus. Esse é um evento extraordinário. Uma virgem, uma mulher, nascer um filho sem ter o sêmio. Como eu comento no nosso livro, esse evento é impossível, né? Não tem como uma pessoa nascer somente da mulher, né? Então, Jesus seria, muito possivelmente, teria síndrome de... Acho que o Turner, né? Síndrome de Turner é uma mulher que nasce sem... É uma mulher que nasce sem o DNA, sem o cromossomo masculino. O que é uma síndrome. É uma síndrome de Down e outros síndrome de Tiedberg's Syndrome. Então, aqui tá as contagens dos eventos que eu fiz. Eu coloquei essa contagem aqui, quem fez foi entrar na artificial, pra vocês verem que essa contagem pode ser feita de forma diferente. Mas não vem o caso como... A contagem foi feita, você pode fazer a sua própria contagem. Mas aqui eu observo o seguinte, que os sintomas estão aqui. um testamento novo, né? Um testamento novo, principalmente essa barra seria maior, né? Do novo, novo, novo testamento. Mas, mesmo assim, as provas para os milagres seriam basicamente zero, né? Como era zero na época que isso foi feito. Então, isso na verdade, é pra lembrar vocês de que os sintomas, né? Os sintomas, os sintomas de que o cristianismo se espalhou sem necessariamente ter... As evidências do cristianismo na época, na época, é tão zero quanto hoje, né? Mesmo hoje, com todas as tecnologias, com todas as tecnologias que nós temos. É tanto que a... Até onde eu sei... Até onde eu sei, a Igreja Católica, ela aboliu o advogado do diabo, né? O Christopher Hitch fala que... Ele comenta que ele foi o último advogado do diabo da Igreja Católica, né? Ele fala que o Christopher Hitch, né? Que, antigamente, quando tinha um milagre, eles faziam uma espécie de... Aparentemente, eu não entendi bem a história, eles faziam uma espécie de julgamento do milagre, né? E colocava alguém cético para fazer o julgamento. Mas eu acredito que com o tempo, ficou cada vez mais difícil manter esses milagres. Aí eles acabaram com o advogado do diabo, né? Seria a pessoa que... O Christopher Hitch era um ateu. Então, aparentemente, como ele comenta em uma das suas palestras, ele foi o último advogado do diabo da Igreja Católica. E, aparentemente, acho que foi da matéria de Calcutá que ele foi colocado como advogado do diabo. Seria uma pessoa que é cética com relação... Eu acho que a Igreja Católica deve ter acabado com isso porque é cada vez mais difícil você justificar esses milagres, né? Então, pessoal, é isso. 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 É isso.